Foste um dia até com o outro A cura do amor à tua imagem Afinal o que encontraste Não te deram nada que não te tenha dado amor Mas depois dessa viagem Voltaste sem emoção Para me dizer Que o nosso amor Eu tenho outro Eu tenho outro Mas que eu não te possa dar Não acredito que ele me ama mais do que eu Ninguém como eu Podrá se amar Eu tenho outro Eu tenho outro Mas que eu não te possa dar Não acredito que ele me ama mais do que eu Ninguém como eu Não acredito que ele me ama mais do que eu Tu voltaste para os meus braços A ilusão Eu tenho outro 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 Mas que eu não te possa dar Eu tenho outro 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 Eu tenho outro